O maior desafio que nós temos em matéria de Serviço Nacional de Saúde é torná-lo mais próximo e cada vez mais focado naquilo que é essencial, que são as pessoas, os cidadãos, a razão de ser da existência do Serviço Nacional de Saúde. E é por isso que a grande prioridade que definimos para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde foi o desenvolvimento, por um lado, dos cuidados primários e, por outro lado, dos cuidados continuados. O exemplo do trabalho que é aqui desenvolvido desde 2011 é, aliás, um bom exemplo da importância deste trabalho. Muitas vezes diz-se que desenvolver os cuidados continuados e os cuidados de saúde primários é, desde logo, importante para termos uma gestão mais eficiente dos nossos recursos. E, mais importante do que a eficiência na alocação dos recursos, é que esta forma de abordagem, de enquadramento das pessoas que continuadamente sofrem de problemas de saúde mental, é que esta abordagem permite melhores resultados no tratamento e na reinserção e na autonomização de cada um dos utentes desta instituição. E, para este desenvolvimento desta rede, é preciso de fazer um trabalho em rede e em parceria. E, em parceria, concessões como esta, que permitem ajudar o Estado a cumprir esta função essencial de assegurar melhores cuidados de saúde, melhor acessibilidade de cuidados de saúde e sociedade de saúde de melhor qualidade para cada um de todos nós. E, em parceria, concessão e sensibilidade de saúde.